E a homegirl que vai chegando pra fazer você sorrir Enquanto eu vou cantando é melhor tu se despir Se despir do preconceito, da maldade, desrespeito Se quer fechar com a gente é melhor chegar direito Se você só se estressa, eu vou dando um conselho Melhor tu relaxar para se mover inteiro Se algo te perturbe, tu não sabe o que fazer Tá tranquilo, sai comigo que eu te ajudo a esquecer Vamos voltar à noite, ela me chamou Hoje vai dar jogo e com ela eu vou A sua atitude já me dominou Eu vou responder porque eu sou homegirl E a homegirl que vai chegando pra fazer você sorrir Enquanto eu vou cantando é melhor tu se despir Se despir do preconceito, da maldade, desrespeito Se quer fechar com a gente é melhor chegar direito Se você só se estressa, eu vou dando um conselho Melhor tu relaxar para se mover inteiro Se algo te perturbe, tu não sabe o que fazer Tá tranquilo, sai comigo que eu te ajudo a esquecer Vamos voltar à noite, ela me chamou Hoje vai dar jogo e com ela eu vou A sua atitude já me dominou Eu vou corresponder porque eu sou homegirl Vou engenhar que eu vou estalar para representar Bo, bom, bom, homegirl Porque eu sou homegirl Tchau, tchau.